O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá aí. Abrirra. Abrirra. Se cagam nos condenitos. Percebidos. Cuidados a que o perdão infinito. Beleza. Vamos dar o forno daqui. Arriba, isso! Pegue a escada. E eu? Tá. O que a gente faz? Não tem saída. Não brinca. Tudo bem. Tô descobrindo. Aí. Confia em mim. Obrigada. Obrigada. Pro leiro. Eu vou mandar um helicóptero. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora. E não deixe nada acontecer a bebê águia. Entendido. Rápido. O tempo tá piorando. Desligo. Abrirra. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?